Bom dia, minha família virtual, para quem não me conhece, sou Ivana de Lourdes, nome do canal Negrinha Angolana, então sejam bem-vindos ao meu canal, se não se inscreveu já, põe curtindo outros vídeos e vamos lá, vamos me seguir, então, hoje eu trouxe aqui para vocês o meu dia, durante o meu dia todo o que eu fiz, o que eu não fiz, comecei por tirar essa bebezinha daí do berço, para vestir ela. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu lá. Olha o lilo aí todo chateada. Então comecei por comecer a bebezinha. Aí já eram 8 horas, então quase não vou. Aí eu vou mostrar minhas pulseiras, temos umas pulseiras assim, igual a bebezinha, o Francis, nós os quatro e o pai dele uma esposa da bandeira da Espanha então depois de vestir a bebê eu comecei por organizar a cama e ali fui ali na cozinha colocar uma panela de água para depois eu fazer a sentada enquanto eu deixo a panela eu vou no quarto porque tinha muito trabalho por fazer hoje aí nesse quarto vou ter que tirar essa roupa toda dali para poder na roupa da mala que é ver tudo toda roupa que eu não uso toda roupa antiga né toda roupa antiga para poder doar vou doar uma parte outra parte vou entregar na minha trabalhadora aliás ela mesma que vai levar ela vai tirar uma parte outra parte vai levar nas irmãs da igreja dela que é para poder doar então a bebê já não estava abandonada então eu tinha que ir lhe buscar porque estava gritar muito lá e ali então a irmã dela também decidiu me dar uma ajudinha a brincar com ela para ela não chorar enquanto eu estava estava escolhendo a roupa antiga e ali continuando né muito trabalho pessoal e tinha muita roupa aliás eu estou devolvendo a minha roupa de treino algumas roupas de treino também que eu já não uso então também meti tudo ali para poder doar o menino francisco ali me ajudaram a brincar com a jana ai meu menino você o francisco gosta pareceu às vezes quero que ele não apareça nos vídeos mas mesmo assim ele estava mesmo a ver você está gravado ele vem a correr para aparecer ali a Manoela vinha buscar a bebê porque ela estava estava gritando então fui a buscadela para ver se eu termino de organizar então já desvaziei um baú estava desorganizado também essa mala e depois essas duas meninas já estavam vazias ali acabei também e estou a ir no quarto e ali também estava no quarto no meu guarda-roupa para tirar também algumas coisas que ali tem algumas pensas porque eu tenho muita roupa muita roupa que só fica ali pendurada e não uso vou recolher aqui algumas pecinhas também para ver se ofereço minha minha trabalhadora já cu de casa e já então comecei a basculhar ali no guarda-roupa para ver ali no fundo primeiro essa aqui é minha câmera fotográfica está comigo muito tempo não consigo usar ela não consigo mesmo só consigo para foto era para começar a fazer vídeo com essa máquina com essa câmera então não consigo e deixo eu fico ali mesmo só para fazer fotos então comecei por recolher ali algumas peças no meu guarda-roupa mesmo recolhendo as peças que só estão ali guardadinhas vejam só isso aqui é um fato esse fato está ali desde 2022 comprei de repente fiquei grávida nunca usei ele também é bem novinho ainda nem tirei a coisa a etiqueta nem tirei a etiqueta tem mais ali este fato esse fato eu já usei é uma camisa de frio com uma saia uma saia comprida esse uso eu gosto assim nesse tempo de frio ainda vou precisar vai ser útil para mim esta aqui é a saia esta aqui é a saia dela bem comprida gente com duas rachas de lado eu tenho também esta blusa aqui eu tinha comprado na espanha comprei na espanha comprei eu acho que comprei na zara sim comprei na zara e está mesmo ali também nunca usei esse ano tenho que usar toda a roupa que está líquida não vou usar eu não posso guardar assim muita roupa gente esse aqui é um fato esse fato também já usei só que depois comecei a engordar não estava a me servir mas agora como emagreci depois do parto emagreci vou aproveitar e usar ele de novo aqui também é um fato comprei na zara na espanha estava em promoção comprei na zara na espanha nunca usei ele tenho que usar muita roupa nova assim guardada isso é que a minha irmã nunca viu senão eu devia me levar muito tempo para usar mais outro fato esse fato comprei na namíbia comprei na namíbia também ainda nunca vestido porque estava grávida só que eu tinha comprado o meu tamanho tinha comprado o meu tamanho mas agora emagreci já me boi ainda então tenho que esperar mais um pouco não sei agora está assim não sei se você comprou roupa aqui no zeta eu espero eu engordar para começar a vestir e é ali a roupa que eu recolho no meu guarda-roupa está ali para juntar com aquela roupa que está no outro quarto e ali eu vou vos mostrar o sítio de roupa do meu marido tão pequenito e o sítio de roupa onde fica a minha roupa tão grande você vai ver qual é a diferença veja veja só o lugar de roupa do meu marido no guarda-roupa é só ali desce vai descendo tem ali algumas calças t-shirts desce para o dia-a-dia ele ocupa só essas duas gavetas aqui no lado dele na gaveta dele também tem a minha gaveta aqui que tem as minhas coisas já agora olham o meu sítio aqui essa roupa toda mulher como é gosta de roupa mas depois diz não tenho roupa que vou vestir não sei o que olham aí embaixo lá tem aqui tem calçados vamos mostrar mais umas calçadas ok isso tudo é minha roupa isso tudo é minha roupa gente nós mulheres como é que somos depois já não não tenho roupa aqui tem minha roupa aqui também tem minhas coisinhas aqui tem Inés da Jana outra mulher mulher na casa aqui tem outras coisinhas da Jana aqui tem meus óculos aqui tem os lacinhos de peito da Jana aqui também tem roupa da Jana essa gaveta aqui tem minhas coisas aqui roupa da Jana outra mulher de casa roupa da Jana e bebê já tem sido da roupa essa gavetinha aqui é do Francis olham dos homens roupa do Francis e vou mostrar mais aqui vou mostrar mais aqui aqui também gente aqui nesse quarto onde eu estava fazendo limpeza organizar essa roupa aqui é que já não uso mais vou entregar na minha trabalhadora ela vai escolher o que quer o que ela não quiser então vai oferecer tenho uma da mãe roupa aqui olham tenho mais essa mala essa está vazia também desvazia do final ficou só essa e essa aqui minha roupa esses baús aqui embaixo tem roupas de treino aqui tem roupas de treino essa mala aqui é do Francis e aqui tem roupa da outra mulher também que é a Jana roupa da Jana roupinha da Jana Francisco também Francisco aqui tem roupa do Francisco que ele já não usa é para doar no meu sobrinho aqui também tem aqui tem calçados de novo lá no guarda-roupa do nosso corpo também já tem aqui tem as toalhas aqui tem as coisinhas minhas pirocas que está tudo ali aqui tem minhas pastinhas minhas pastas e ali tem um negócio aqui tem meu negócio isso daqui é meu negócio que eu faço tem fitas adesivas fita up de colar meus seios aqui também tem meus tênis meus calçados que é mas vou ter aí do Francis esses tênis aqui são novo com pressão no calceio então está mesmo ali tem também aqui meus tênis esse daqui da Nike tem esse da Balexaga tem aqui as minhas botinhas e já então agora vou fazer a minha sentada do dia a dia após o parque depois eu tenho que fazer a sentada até aos três meses até aos três meses então já pinta a água a ferver as folhas e vou lá fazer a sentada gente então ali eu já preparando meu banho como vocês viram já primeiro coloquei a panela de água lá no fogão estava no mínimo enquanto isso eu estava fazendo outras coisas e a água estava a ficar morna e depois de terminar preparei o meu banho então eu vou fazer a minha sentada esse líquido aí que ajuda muito da vez passada já lhes mostrei no outro vídeo que tira o mau odor da vagina cura a infecção urinária também coloquei sal na água morna e para depois não levantar e buscar a bebejana então eu trouxe já a cadeirinha dela e ela vai ficar ali no banho comigo eu sempre faço isso porque a Manuela é uma moça que trabalha em casa às vezes tem outras coisas para fazer para não poder mais pegar a bebe não sei o que então quando estou no banho eu levo já bebe ali a bebe fica bem quietinha com a chupeta dela eu ali olhei ela também a me olhar ela se encarar assim e depois ela apanha mesmo o sono gente apanha mesmo o sono acho que ali gravei também ela mesma dormir vocês vão ver é verão né ela dormiu caiu no sono dormiu bem e aí depois de eu fazer a sentada depois parto então entrei no banho fiquei ali a tomar banho agora é uma ducha de água quentinha aí o meu corpo precisa sempre um bom banho depois da sentada e depois da sentada você não tem que banhar com água fria não tem que banhar com água fria porque a sentada você faz com água morna então tem que continuar também a tomar banho com água morna eu fui sentada com isso aqui faço um dia faço com água mas um dia faço apenas com isso e sal e agora eu tenho que fazer a sentada durante três meses então isso também me ajuda muito o odor da vagina o mal cheiro da vagina e pra infeição hoje também pra infeição né então também é queiman a gente o Tchau. Depois de tomar ban, está limpinha, já organizei a roupa lá, que a Manuela vai levar e o resto vai doar, né, como eu já disse. Então, depois a Manuela vai me dizer que tem visita, a minha comadre veio, a minha comadre e a tia dela. Eu vou fazer uma visita, tentando fazer a minha visita e receber a minha visita. Olha ali, estou aqui na sala desorganizada porque o Francis, você já sabe o que ele faz. Essa manta aqui se vê como tá frio Então nós ficamos com a manta ali Ao ver a TV Porque tá muito frio nessa cidade Muito frio mesmo Então a visita ainda tava ali fora No que iam entrar Então eu fui mesmo ficar cuidando lá fora E aqui também me cuidando lá fora Porque elas queriam ficar lá fora Porque lá fora tinha um bom sol Não é? Lá fora tinha um bom sol Queriam ficar lá fora pra Aproveitar o sol das 12 Então ali Somos nós Vou continuar Eles já almoçamos A Manuela tava lá e ainda tava terminando de almoçar Falei a conviver Um bate-papo Booster Elas tavam bebeca Altos tavam bebe tigra É tigra É tigra A minha comadreta ali ela Ela também não gostava de aparecer Nesse dia se aparecer Eu não sei porquê Tava mesmo feliz Então ali Depois elas tavam a ir embora Já tavam Já era 17 horas Gente, passamos um bom dia Um bom dia mesmo Eu não me fazia companhia Eu não me fazia companhia Como às vezes eu fico ali sozinha mesmo E ali já tava a me despedir Já foram embora Eu continuei ali com a minha musicazinha Com a bebê Jana E o Francis Depois fui ali dentro Fui fazer um lanche E assistir um filme na Netflix Gente, boa tarde Então, tudo bem com vocês, né? Já, então A minha visita já foi Almoçamos aqui Ficamos ali a conviver A conversar Conversar mais conversa E assim já são Já setoras E aí chegaram aqui Às 13 Almoçamos Ficamos ali Já estamos Já estamos Já estamos Já estamos Já estamos Então, eu tô com fome Vou preparar aqui um lanchinho Pra mim Pra preparar o lanche Tô com fome Eu tô amando E tá aí Não posso ficar com fome E aí Eu tenho que ter aqui Meu mamão Vou preparar aqui Esse mamão Pra eu comer Bem Pra quem não sabe Ou pra quem não sabia O mamão também Ajuda o bebê A fazer cocô Sim Quando o bebê não tá fazendo cocô É só você Mãe Comer O mamão E Você vai ver o bebê A defecar, né? A fazer cocô Ajuda muito Tá muito bom Bem doce Bem fresquinho Então ali já Comeu um mamãozinho Pra o lanche E esses bombô aí Pra o Francis Então Ele como não gosta de mamão Então tinha que lhe dar um garoto Bombão, né? Só lhe falar Só lhe falar Só lhe dar um Só lhe dar um Só lhe falar um Um, 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 um Então ali sentei Pra poder amamentar a bebê Jana Porque ela já tinha acordado Ela já tinha acordado também Então vai fazer já Escândalo dela, né? E já ficamos ali Relaxando E depois resolvi meter Netflix pra nós assistir Com Francis Ali a bebê dormiu Então eu e o Francis Colocamos uma série Já estava a começar a assistir Uma série As 5 Joanas Em espanhol Chama-se La Vengasa Das Joanas Então continuei a ver a série Aí Ficamos ali A ver a série Eu e o Francis O Francis estava a me fazer companhia E já Então assim o dia foi terminando Foi terminando, né? O dia acabou O dia se foi E o dia foi muito bom Muito feliz Com a companhia E Que tal E já Então se chegou até aqui Põe curtida Comenta E não se esqueça De se inscrever no canal Tchau Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau Tchau